Gente, acabou de chegar a encomenda e é da Shein e eu vou abrir aqui junto com vocês pra ver, né, o que é, eu acho, eu acho na minha cabeça, seja sapato e bolsa. Vamos ver se eu vou acertar ou não, gente, vou abrir agora aqui com vocês. Eu não ia mostrar nesse vídeo mais, eu vou mostrar pra vocês, entendeu, porque vocês são aqui, ó, minhas amigas. E como eu sei que vocês são curiosos, gostam de ver igual a mim, então eu vou mostrar. Tá, essa aqui é uma bolsa e eu peguei ela na cor verde, porque eu não tenho uma bolsa verde ainda. Aonde que eu vou usar, eu não faço a menor ideia, gente, mas assim, ela é perfeita, entendeu, olha só como que ela é. Parece que ela é um preto aí, né, mas ela não é, gente, ela é um verde assim, escuro, lindo, nossa, o negócio tá pra dentro, né, mas ó, perfeita, né, meus amigos. E aqui, ó, é um veludo, sabe, esse aqui é um lookzinho preto, eu não vou abrir agora por enquanto. Essa aqui é uma bolsa que eu achei tão linda lá quando eu vi, gente, que eu falei assim, preciso, né, aí eu vou abrir aqui e já mostrar pra vocês. Não, não, gente, olha essa bolsa, meu Deus do céu, que bolsa linda. Ah, gente, ela é extremamente linda, meu Deus, meu Deus, que bolsa perfeita, olha, gente, material tudo, 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 tudo. Estou apaixonada, gente, olha que perfeição, vocês gostaram? Qual nota vocês dão pra ela, que eu tô apaixonada. Esse aqui, acho que você já sabe o que é, né, porque é uma caixa de sapato e aí eu peguei um tênis, que obviamente não é pra mim, né, pro meu boy. E olha só, gente, como que ele é, olha. Ah, gente, que coisa mais linda. Preto e branco ele é, gente. Aí é meu marido que viu lá a numeração, no caso, pra ele, né, eu nem me liguei, gente, ele só pegou, agora se vai servir ou não, aí é com ele. Gente, agora já tá de noite, vocês podem ver, né, tô bem cansadinha porque hoje eu fiz várias coisas, né, não mostrei pra vocês, mas hoje eu também fiz meu cabelo, já postei aqui no canal pra vocês. E aí, gente, eu tava aqui pesquisando uns tripé pra minha câmera porque eu não tenho ainda e isso é uma coisa que tá me atrapalhando bastante. Porque eu tô tendo que fazer gambiarra com ela, escorar ela nas coisas, sabe? E aí eu vou pesquisar agora câmera, câmera não, vou pesquisar agora tripé pra minha câmera. Bom, gente, a câmera já está comprada, comprei, vai chegar amanhãzinha mesmo, não sei que horário, né, mas aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Porque como é vlog, a gente tá tudo aqui, ó, bem pertinho uma da outra e aí eu mostro pra vocês, agora eu vou ver se eu janto. Hoje, gente, a gente tá fazendo marmitinha, né, então é bem mais prático e fácil. Ó, gente, minha marmitinha tá aqui, arroz e frango. Normalmente eu também cozinho brócolis, né, pra comer junto, não coloco dentro da marmitinha porque eu acho que não fica bom, sabe? E aí eu vou dar uma esquentadinha agora. O que é? O que é? O que é assim? Você não abriu não, né? Ó, eu pedi ontem esse tripé aqui, né, que eu mostrei pra vocês e eu comprei ele no Mercado Livre. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o link pra vocês e... Amor, pega uma faquinha pra mim. Você consegue. Eita, como é, Vivi. Consegui tirar? Olha, obrigado. Ele vem com uma bolsinha, gente, ó. Gente, ó, ele vem com esse negocinho aqui que caiu. Esse aqui eu acho que é de celular, né? Ó, e esse aqui é o tripé. Tanto que a câmera tá na mesinha aqui, gente, porque é justamente... Ó, que legal. Ele vem até com esse negócio de ver quando que tá reto. Ó, gente, que da hora. Ele vem com esse negocinho pra ver se realmente a câmera, ela tá reta ou não. E dá pra aumentar. Como que aumenta, amor? Faz aí pra mim. Vou girar aqui. Aí vai, estica. Ó, gente, a gente tá tentando aqui esticar. Ó, tá vendo? Ele estica mais um, acho. É muito bom. Eita, deu um. Por isso que tava tão perto. Ó, gente, tá vendo? Ele tem, acho que o máximo que vai é esse, né, amor? É. E já é um tamanho bom pra mim, sabe? Porque eu tava tendo que fazer pilhas no puff e tal. Ele esticou mais um? É. Ó, gente, ele estica, acho que quatro, três vezes. Gente, agora a gente vai sair, né? A gente vai aproveitar e ir lá no centro. A gente também vai ir no salão de beleza, assim, do meu boy, né? Que ele vai cortar o cabelo. O cabelo dele já tá enorme. Eu troquei aqui de roupa, coloquei essa jaqueta, né? Mas eu vou ver se eu coloco também uma calça, gente. Porque, assim, tá sol, porém tá fazendo vento gelado, sabe? Vou só me maquiar rapidinho, gente. Minhas maquiagens eu deixo tudo aqui na parte do meio. Tá um pouquinho, assim, meio desorganizado, porque eu já acabei jogando algumas coisas ali. Eu tento manter organizado, sabe, gente? Mas sempre sai do controle. E agora eu vou me maquiar bem rapidinho e vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. Pronto, gente, make pronta. Agora a gente já vai direto lá pro centro. E às vezes eu vou mostrar algumas lojinhas pra vocês, né? Eu acho que eu vou numa loja comprar um serum. Que é o lançamento, sabe, da Melu. Então, se eu realmente achar ele e comprar, daí eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Ah, eu vou pegar um alquinho. Um pouco mais cedo de casa, vai passar no fosso. Vou pegar o seu alquinho. Vai passar seu carro. Olha aí, mano. A minha vez cedo de casa, mas... Leva 4, 2, se for. Pega mais, amor. Pega mais. Pega mais. Pega mais. Pega mais, amor. Especial. Mas não tem no grande? Não, leva pequenininho mesmo. Tô falando, vai ficar pesado. Vai, vamos pegar o sabão. Pode ser esse aqui, né, amor? Aqui, ó. Não! Nossa, 44 mangas. É! Por isso que eu tô falando, isso aqui mesmo. Só pra semana. 6 mangas. É aqui, ó, esquece. Pra dentro? Uhum. Tudo que pode, pra dentro mesmo? Pode ser em cima. Nossa, eu pedi de limita, se for dentro, cara. Olha só, eu vou comer. Ó, gente, a gente foi lá, salão de beleza. Ó o cabelo dele. Agora tá bom, né, amor? Agora tá. Aí depois ele vai lavar, né, pra tirar os cabelos que fica carinho. O cabelo leve, o peço leve. Agora o cabelo tá leve. E, ó, gente, a gente resolveu ir no mercado que tava mais perto mesmo. E aí a gente comprou as coisas mais pra semana mesmo. Tinha mistura, né, coisa pra gente fazer marmitinha. E aí a gente pegou essa fruta aqui, ó, gente. Que aí compensou bastante pelo valor, sabe? Porque o morango ultimamente tá caro. Ovo também. Aí a gente pegou esse aqui que eu gosto. Papel higiênico, né? Aí a gente pegou batata frita. Que a gente vai ver o que faz hoje. Aí tem aqui molho também. Aí a gente pegou dois salgadinhos. A gente decidiu pegar esse aqui, que é da Pringles, né? Esse aqui é o de creme de cebola. E a gente pegou esse aqui da Elma Chips, que é de cheddar, gente. Muito gostoso. Aqui tem frango desfiado, que é mais prático. Aí a gente já experimentou... Como é o nome daquele outro negócio, né? Dessa marca? E eu pronto. E eu pronto. Não, mas é o quê? É a mesma coisa? É eu pronto. Só que é esse gelado. Não, é que a gente põe em caixinha. É, gente. A gente já experimentou coisa dessa marca aqui. A gente gostou. A gente pegou gelado de morango, ó. Tá vendo? A gente pegou dois. Aí aqui, carnoída. A gente gosta de patinho, né? Aí a gente pediu meio quilo. Sal ficha. Aí aqui tem detergente. Queijo também. E foi basicamente isso, ó, gente. Que a gente comprou lá no mercado. Foi mais pra semana mesmo. De algumas coisinhas que estavam faltando. Depois disso, eu fui guardar todas as minhas comprinhas, gente. Então eu fiz o vídeo lá pro app vizinho. Então por isso que o vídeo, ele tá menor. Tá reto assim pra vocês, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje. Foi um vlog rápido. Mas eu gostei de trazer aqui pra vocês, sabe? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Um beijo e até o próximo vídeo.